Em um dia chuvoso, um gatinho foi encontrado abandonado no telhado, sozinho e assustado. Ele ficou lá por dois dias inteiros, sem beber, sem comer e sem nenhum lugar para se abrigar da chuva torrencial. Mas então, algo incrível aconteceu. Olá, eu sou a Ana Redator aqui do Amo Meu Pet e aposto que você irá se emocionar com a história do gatinho Kaki. Então fique comigo até o final. No último dia 9 de março, um veterinário que atua em Campinas, São Paulo, chamado Francisco Rodrigues Neto, mais conhecido como Doutor Neto nas redes sociais, estava passando por uma residência quando ouviu o meado desesperado de um gato filhote e decidiu investigar. Gente, esse caso é de polícia. Depois de procurar por toda a área, ele finalmente encontrou o pequeno felino encharcado e tremendo de frio no telhado. Sem hesitação e sem medo do perigo, o veterinário pegou uma escada de uma cliente e subiu no telhado no meio do temporal. Perigo! Eu rio na cara do perigo! Mesmo chegando a quase cair, ele conseguiu resgatar o filhote e o levou para sua casa. Não teve como não pegar, tô levando pra casa! Foi constatado que o pet estava desidratado, fraco, cheio de pulgas, com frio e muita fome. Em casa, imediatamente o felino recebeu um banho quentinho e com a ajuda da esposa, o profissional tomou uma série de medidas para recuperar a saúde do filhote, que agora se chama Kaki. É tão fofinho! Passados um pouco mais de 20 dias do ocorrido, a vida de Kaki tem mudado da água para o vinho. Ele já está recuperado, brinca muito em sua nova casa e ganhou dois irmãos amorosos, os cães Kiv e Amora. Graças à rápida intervenção do veterinário e sua generosidade, esse gatinho tem agora uma nova chance na vida. A ação do neto mostra muito mais do que um resgate. Mostra o amor que ele sente pelos animais e a importância de cada vida salva. Ele arriscou sua integridade pelo bem de um bebê, mas ao ser questionado sobre o risco que passou, ele salientou a recompensa que recebeu. Fui recompensado por mais uma vidinha salva. Não foi só o Kaki que ganhou uma família, e sim nós que ganhamos o Kaki. Finalizou. Obrigada, universo! Obrigada, Deus! Obrigada, Ete! É incrível ver como um ato de bondade pode mudar tudo. Juntos, podemos fazer a diferença na vida desses animais que tanto precisam de nós. Eu quero aplausos! Mais alto! E com essa mensagem super fofa, terminamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esqueça de comentar o que achou dessa história e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí